Começando a comparação, o Moto G53 5G é um smartphone com internet 5G, dual-SIM e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 183 gramas. Por sua vez, o Moto G55 5G também é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, mas com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 180 gramas. Na parte da frente, o G53 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G55 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G53 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G55 5G traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G53 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G55 5G veio com Android 14 e processador Octa-Core, ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o G53 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Já o G55 5G também possui alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o G53 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G55 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 256 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G53 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com o modo noturno. E os destaques finais do G55 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização óptica em modo noturno. Atualmente, o G53 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G55 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau. 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 Tchau.